É um momento de definição E a gente tá vendo aí os números de chute a gol E o time que tá na liderança chutou É caixa, é caixa, é caixa a gol Foram buscar o empate no finalzinho Olha o replay, vamos rever o lance do gol A bola parada dele já tirou o time de muito sufoco Ele bate muito bem na bola e foi feliz mais uma vez É, não pode fazer faltinha ali não Tem muita gente boa pra bater Deu nisso